Aplausos Só confirma pra mim, Inter Paralímpico e Game também é do grupo de vocês, né? Aplausos Então a gente vai começar a apresentação falando sobre a nossa equipe Nós somos em 10 participantes, incluindo o orientador, o Gilberto E nós desenvolvemos dois jogos Então o primeiro é chamado Defense Go Ball Que consiste em um jogo que simula um pré-aquecimento virtual Onde o jogador vai estimular suas percepções auditivas Pra aumentar a performance durante um jogo real Então além disso, esse jogo também serve como simulador de treino No caso desse jogador, tá impossibilitado de ir na quadra E quer, de repente, jogar em casa Então ele tem essa flexibilidade e essa escala Pra treinar Bom, o nosso jogo, esse jogo a gente fez devido a uma... A gente viu uma oportunidade que o Gilberto apresentou pra gente A gente conversou com ele e ele falou que os atletas de Go Balls têm muita dificuldade Por exemplo, pra fazer deslocamento até a quadra Ou às vezes eles precisam treinar, eles gostariam de treinar em casa Então a ideia inicial era que fosse um jogo que captasse o movimento Mas devido à limitação de tempo e a limitação de técnicas pro sensor de movimento Que é o Kinect A gente acabou fazendo uma versão de protótipo Que a gente, no caso de ser aplicado, dá pra desenvolver Então o protótipo dele, ele... Você apenas ouve o som Mas o jogador pode ouvir e tentar identificar de que lado ele tá direcionando O som tá direcionando E isso vai acabar treinando a audição dele pra quando ele chegar na quadra E ter a audição mais apurada também Então o Gabriel vai explicar um pouquinho como que é a produção Oi, então, boa tarde Como a gente não tinha a necessidade de simular o som mais 3D Pra deixar o mais real possível pra quem tá utilizando o vídeo A gente resolveu utilizar a plataforma da Yilt Que facilitava nessa questão do som e de fazer a física da bola Do arremesso, né? Simulando os adversários jogando a bola E a nossa ideia, a nossa proposta por enquanto É como se fosse um jogador no meio da quadra, do adversário Que tá arremessando a bola E a gente pode configurar, por exemplo, a velocidade que o que o bolo tá indo Pode deixar o arremesso tanto automático a cada intervalo de tempo que a gente especifica Ou a gente põe pra um técnico, por exemplo, utilizar o mouse Uma coisa assim, um outro input Pra sempre avisar quando que tem que ir uma nova bola pra quadra E como o Carlos explicou ali, a ideia era que a gente tivesse usado os sensores de movimento Pra ficar o mais real possível Que a gente pretende continuar mexendo no trabalho E ele sabe no futuro implementar-se logo Só que por enquanto ele utiliza as setas Então ele reconhece o som de qual lado que tá vindo da quadra É tipo, tem o que eu vou ter criativo A gente vai colocar o jogo aqui Então aqui O Gilberto tava acompanhando o jogo com a gente E daí ele foi explicando ali mais ou menos como a gente podia calibrar Pra essa primeira versão Então Não sei se vocês conseguem perceber o som certinho Mas A ideia é que a bola Ela tem uma outra bola de metal dentro Pra fazer o som E o jogador tem a referência de onde a bola tá vindo Isso na defesa dele Então como o simulador na defesa Ele tá reconhecendo Se a bola tá vindo mais pro lado direito O som Já O tridimensional já começa Dá essa percepção pro jogador O jogador tem que responder rapidamente Utilizando a seta do lado direito Como se na vida real ele Tivesse jogando pro lado E defendendo pro corpo Como que é pra ser o jogo É que ele tá com O som dele Ele É um jogo que é melhor Você colocar o fone de ouvido Então não sei se vocês estão conseguindo perceber bem Mas a bola Ela vai vindo E quando você aperta a seta pra direita E consegue pegar a bola Ela tem um som específico Dizendo que você pegou a bola Então com o fone de ouvido Você consegue perceber isso Não sei Talvez Acho que não tá dando pra pegar também esse som É um som mais ouco Um som mais abafado Como se a bola estivesse batendo Realmente no corpo do jogador Apesar da gente reproduzir a quadra Ali com os modelos Do EDI e tal Essa reprodução foi mais pra Pra tentar simular o que acontece Na vida real O som ficava mais ao preciso Quando a gente ter ficado No modelo E daí a resposta é toda Atitivo Mesmo se ele pegou a bola Ou se não deixou ele pegar A bola continua passando Então ele sabe que Ele errou naquela Naquela movimentação E daí a ideia é que tenha Mais que visita dificuldade Então o jogador Que tá regressando a bola Descasa Não sai só do centro Sai dos cantos também E os ângulos sempre Aleatórios assim Pra jogador de treinamento Seria na vida real Nunca vai Proversar também A proposta mesmo É ser um simulador E daí com a Aperfeiçoamento Ele não vai só defender Como também Com a cultura de movimento Ele pode atacar E decidir E treinar também O ataque No computador do outro lado Faria parte da defesa Esse é o segundo jogo Então foi criado Se chama Interparalítico Game E o conceito desse jogo Ele é objetivo a treinar A agilidade cognitiva e motora Dos jogadores Que tem deficiência auditiva À medida que o jogador Ele clica nos ícones Das Paralimpíadas Em meio a outros ícones Que se atoma Para distrair Para reduzir As vidas do jogador Só completando O outro jogo Embora o outro A gente tivesse feito Para a atividade Da proposta Seja o simulador E não Especificamente Precisa ser jogado Só por Pessoas que praticam esportes Pessoas normais Elas podem, por exemplo Tampar os olhos E tentar achar O som do livro Então A ideia desse jogo Ele tem As modalidades Essa é uma tela de abertura Uma tela de instrução Então cada modalidade Dali A gente colocou Em Libras A gente gravou O software em Libras Dizendo O que é cada modalidade Então você clica no atletismo Ele faz imagens Virta do atletismo Igual está no videozinho Então você Vai clicando ali Na modalidade Ele vai mostrando De todas as modalidades Ali no caso Então essa é a Representação que a gente fez Foi só do veleiro Ele mostrando Que no caso Algumas palavras Por exemplo Vela Na linguagem de Libras Ele acaba mostrando A vela De parafina Então Algumas palavras Nesse caso Ele substituiu Substiu por veleiro E algumas outras palavras Que não tem a tradução Específica De algum gesto Ele faz a linguagem Por letras O alterofinismo Ele começa do H E vai até o O Letra por letra Devagarinho Para o professor entender Quando a gente foi fazer Essa tradução O Rodolfo Que é o deficiente Que ajudou a gente Ele falou Que tem Ele apresentou Para a gente Por exemplo As diferenças De regiões Então a tradução De algumas palavras Aqui pode ser Diferente De outras regiões Do Brasil O software Por exemplo Ele tem a região De São Paulo Ele foi Produzido em São Paulo E algumas palavras Que ele não conseguiu Identificar Por ser daqui Então a gente fez Algumas adaptações No texto Nesse sentido Essa segunda tela É uma tela de instituição Dizendo que no caso Os esportes olímpicos Que vai aparecer Você não pode clicar neles E ele tem a instrução Também em livros E essa aqui É a tela do jogo Então eles vão caindo As figuras vão caindo E você tem que clicar E atingir o máximo De pontuação possível Daí tem as três Tipos de pontuação Na medalha de prata De ouro e de bronze E ouro você também Pode não conseguir Nenhuma medalha Então a ideia Justamente é Estimular a atenção E a percepção Dos deficientes E ali só um Dizinho da jogabilidade Aí o aspecto visual A gente conversou também Que os surdos Eles se identificam Bastante pelas cores Então no vídeo Como vocês podem ver As imagens que são em azul Que representam Os esportes olímpicos São as imagens Que não podem ser clicadas Então a partir do E todas as outras imagens Elas podem ser clicadas Só que elas aparecem Em diferentes níveis De velocidade Justamente para Níveis Se você pegar Um nível maior A produção é mais alta Então o jogo termina Ou se você clicar Em três imagens Que não pode Ou se você Terminar O tempo Que é limite De um minuto E aí vem A tela final E quando você Clica em uma imagem Que não pode Aparece A tela Dá uma piscada Dizendo que você Perdeu uma vida Aí quando A segunda A mesma coisa Daí na terceira Ela vai para o Game Over Então essa Aí daí é o nosso jogo Um para Os surdos E o outro Para os eficientes Visuais Obrigado Obrigado Obrigado